Fala aí colecionadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser mostrando para vocês um pouco das minhas outras coleções, tá? Vocês sabem que além de colecionar Toy Story, eu também coleciono Pop Playtime, né? Vocês já viram nos vídeos que eu mostrei minha coleção de Pop Playtime, né? O link vai estar aqui no card. E a minha coleção de Toy Story tem um vídeo dela bem antigo aqui no canal, tá? O link vai estar aqui no card também. Porém, logo logo, muito em breve, eu vou estar fazendo para vocês um vídeo da minha coleção atualizada, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês a minha coleção de Ben 10 e a minha coleção de Mutante Rex e Miraculous, tá bom? Uma coleção desses outros três desenhos, que são três desenhos que eu gosto muito e bonecos que eu gosto muito também, tá? E vou estar aproveitando também para divulgar, pessoal, o canal de um grande amigo meu, que é o canal do Lucas Barreto. Ele é meu charada, tá? Ele é lá do Rio de Janeiro e ele coleciona bonecos de Ben 10, tá? E ele faz review deles no canal, tá bom? Então corre aqui na descrição, que o link vai estar aqui embaixo, tá? Então dá uma força para o meu amigo lá e fala que vocês vieram, porque o look do canal História de Brinquedo mandou vocês lá, beleza? Bom, sem mais dúvidas, galera, bora passar para as outras coisas. Então, galera, começando aqui pela minha coleção de Ben 10. Eu sempre colecionei Ben 10 desde quando eu era criança, porém eu nunca foquei muito em um personagem específico e também nunca foram os originais, eram aqueles paralelos de camelô, tá ligado? Então, e dessa vez eu resolvi colecionar, né, os action figures tops, tanto que eu cheguei a ter vários action figures de Ben 10. Se vocês não viram o vídeo que eu mostrei, minha coleção completa de Ben 10 para vocês, tá? O link também vai estar rodando aí nos cards. E eu tinha muitos bonecos, porém eu quis focar só em uma coleção de Ben 10 específica. E como o desenho de Ben 10, infelizmente, para nossos fãs, foi rebutado, né? Para quem aí assistiu o Ben 10 clássico desde o primeiro, se chateia um pouco em saber que Ben 10 tinha sido rebutado. É uma coisa meio triste, mas é algo que acontece, né? Fazer o quê? Bom, e eu resolvi colecionar os bonecos do Ben 10 reboot, não pelo desenho, porque realmente eu não gostei muito do desenho, tá? Tanto que eu comprei o jogo, pretendo fazer gameplay do jogo para vocês aqui no canal, tá? Mas é algo, assim, um projeto para... Esse ano ainda, porém, futuramente, mais para a metade do ano, tá? Onde eu vou focar bastante em gameplays, porque eu ainda tenho muito vídeo de roteiro pronto para fazer para vocês. De Toy Story, Pop Playtime, história completa. Então, tem, tipo, muito vídeo para vocês aqui no canal ainda, tá? Tem muita ideia de vídeo e todo dia sai ideia nova, entendeu? Então, beleza. Ali temos o Ultra T, né, que ele teve um design repaginado, ele ficou roxo. Temos o Raph, que não mudou tanta coisa assim, né? O Arraia Jato na armadura Omninaut dele. Na verdade, não é Omninaut, essa versão aí é Omnikicks. É que eu não conheço muito o desenho, tá? Temos o Tapinha, Choque Rochoso, né? Cipó Selvagem. Temos o Enormossauro. Se vocês ouviram o barulho de fritura no fundo, desculpa, gente. Aqui, meu estúdio ainda está sem porta e a Sarah está fazendo um negócio ali na cozinha. Também não mudou muito o Enormossauro, né? Cipó Selvagem mudou também drasticamente. Ele foi aí por uma forma mais humanoide. Temos o Ben com massa cinzenta. Quatro Braços. Temos o Chama também. Passando aqui para o próximo lado, galera, temos também o Diamante, que é o meu favorito. Bala de Canhão. Insectoide, que também sofreu uma repaginada. Enxurrada, que é uma versão alternativa do Amelace Aquática. E o XR8, galera. Eu pretendo trazer a análise de cada um deles para vocês no canal. Então, aguardem aí, tá? Se o vídeo tiver bastante feedback... Ah, e sim, eu só quero os Bendess e os aliens, tá bom? Eu não me foquei em ficar com os vilões. Tanto que eu tenho o Doutor Animal aqui, tá? Porém, ele está à venda, tá bom? Link aqui na descrição, na minha lojinha. Tem alguns bonecos de Bendess à venda lá, tá? Porque eu realmente quero só ficar com o Ben e os aliens. No caso, são quinze aliens que foram lançados aí no Medess Reboot, né? Na linha de brinquedos. E eu quero ficar só com eles. Bom, deixa aqui nos comentários qual deles vocês querem que seja a primeira análise do canal, tá bom? Porque eu vou começar com a análise de Bendess também. Tem algumas áreas de Toy Story para fazer. Temos algumas áreas de Pop Playtime para fazer também. Porém, eu vou começar aqui com Toy Story. Passando depois para o Pop Playtime, em seguida a Bendess, tá? E eu quero que vocês deixem aqui na descrição qual vocês querem que seja o primeiro que eu vou estar fazendo. Passando para o lado de cá, galera. Outra coleção que eu me apeguei muito com o tempo. Brinquedos que eu sempre quis ter desde a infância, cara. São os do Mutante Rex, tá? Eu tenho aqui o Rex com a Serra Elétrica e o Rex com a Espada, tá bom? Tem o Macaco Raha e o Van Clás, galera. Esse desenho é um desenho que eu gostava muito. Que era tão famoso na época da Continent Work. Que teve até um crossover do Bendess com ele. Então, eu não entendo por que ele foi cancelado. Deve ter algumas razões aí. Eu ainda não pesquisei muito sobre isso. Eu prefiro trazer vídeo de história completa também dos personagens de Bendess e Mutante Rex, tá? Então, talvez lá eu explique o porquê do desenho ter sido cancelado, tá? Esses personagens, vocês aí que são mais jovens aqui do canal. Devem reconhecer muito bem, né? Que é a Tormenta e a Ladybug. É, eu me apeguei muito com Miraculous porque é um desenho, assim, recente, porém eu gosto muito, tá? É um dos desenhos, assim, que tá mais famosinho nos dias atuais, porém eu gosto muito, entendeu? E tanto que eu acabei tendo aí as bonecas da Ladybug e da Tormenta, tá? Queria achar os outros personagens, mas realmente esse brinquedo ficou muito escasso aqui no Brasil, tá? A Bandai trouxe poucas unidades pra cá. Na verdade, a Sunny trouxe poucas unidades, né? E que é a importadora da Bandai oficial aqui no Brasil. E eu não entendo porquê eles simplesmente sumiram das lojas, entendeu? Tanto que não se encontra mais Cat Noir, você encontra mais a Tormenta e alguns outros personagens, mas o Cat Noir e a Ladybug são realmente bem difíceis de serem encontrados, tá? Mas são alguns brinquedos aqui que eu quero trazer análise pra vocês, tá? Aqui no canal futuramente. Deixem aí nos comentários quais vocês querem que sejam as primeiras análises do canal. E também vou trazer vídeo de história completa de cada um desses personagens, tá? Então vai ser uma nova abertura pro canal e vai ser alguns vídeos bem interessantes que eu tô trazendo, tá? Então, galera, esse aqui foi o vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Deixem o like de vocês aí embaixo. Comente qual desses personagens você quer ver a análise primeiro aqui no canal, tá? Em primeira mão. Se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum dos meus envios de vídeos aqui do canal, tá? E corram aí embaixo na descrição, galera. Que o canal do LucasO vai tá aí, tá? E ele faz muitos e muitos vídeos de Ben 10, tá bom? Deixem aí também nos comentários se vocês querem vídeo de Mutante Rex primeiro, de Ben 10 primeiro ou de Miraculous primeiro, tá? Então, essa aqui foi um pouquinho da minha coleção. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo. E eu fui. E aí